O 20º Concurso de Cultura Geral das Universidades Sénia está ali. Qual é o balanço deste Correu Bem em Satarém? Correu bem, correu bem em Satarém. Isto é para dizer que o sítio onde se faz o evento é sempre por mérito. Porque a gente faz sempre no sítio onde ganhou. Há aqui a coincidência engraçada que Satarém foi a primeira universidade que ganhou isto há 20 anos atrás. Então agora repete-se 20 anos depois aqui. Correu, de acordo com as nossas expectativas, 19 equipas inscritas, 700 pessoas aqui no Quenema. Pronto, e cá estamos e para o ano nós estaremos outra vez com mais perguntas de cultura geral. Isto é uma das iniciativas que a RUTES, a rede das universidades de terceira idade, realiza ao longo do ano. Que outras atividades é que vocês têm agora a programar? Esta é provavelmente a segunda-feira maior a nível de participação das pessoas. Depois temos o encontro nacional que junta normalmente 2 mil pessoas. Depois ao longo do ano temos festivais de música, de teatro, de dança, de desporto, congressos. Ou seja, são à volta de 35 atividades por ano que normalmente começa com este. Ou seja, se formos fazer para o ano civil, começa sempre em final de janeiro com o concurso de cultura geral. E acaba em julho com o encontro nacional. Portugal é dos países do mundo com mais universidades. Em porcentagem em população. Nós temos 412 universidades sénios, já são mais do que os conselhos. Temos 85% dos conselhos que têm uma universidade sénior. 75 mil alunos, basicamente. E, sim, nesse aspecto estamos muito bem representados de universidades sénios. Isso é um bom sinal, é sinal que tem vindo a crescer este número. Podemos ver duas maneiras sempre. Sim, é ótimo, é excelente. Para o outro lado, é sinal que também não há muito mais projetos alternativos, digamos, de prevenção. Porque as universidades sénios são, acima de tudo, um projeto de prevenção. E a maior parte dos projetos que há para os sénios, são para sénios que já têm perca de autonomia, estão isolados, estão sozinhos. Nós trabalhamos aqui numa ótica diferente. Ou seja, nós trabalhamos com 85% dos sénios em português, que não têm grandes problemas de dependência, precisam de atividades de animação. Por isso eu posso ver, é excelente o nosso crescimento, ótimo. Mas pode até o mal, porque não há muito mais ofertas. E para atuar esses 75 mil no meio dos 2 milhões de idosos que nós temos, é uma gota de água. Mas é uma gota de água magnífica, excelente. Tem vindo a aumentar. Tem vindo a aumentar. Já passou, nós tivemos um grande crescimento de voto entre 2015 e 2020. Nesse momento, obviamente, como nós já estamos em 85% dos conselhos, já é mais, digamos, está um crescimento mais em cruzeiro, em velocidade de cruzeiro. Mas sim, mas o que interessa é manter o que temos. Tivemos, perdemos uma série de pessoas durante a pandemia, mas já recuperamos o número de alunos, inclusive universidades que já ultrapassaram o número de alunos que tinham antes da pandemia. E isto é claramente positivo. E o que é que, além das universidades, o que é que haveria a fazer? Que tipo de atividades? Qualquer resposta que tire as pessoas de casa, no bom sentido, não é por causa de outros motivos, mas que tire as pessoas em casa que as lhe dão um sentido de vida, que as permite conviver com outras pessoas e que elas não se sintam sozinhas e inúteis. Qualquer projeto de animação, nesse sentido, é muito bem-vindo. A vossa organização está empenhada em criar mais alguma dessas respostas? Estão empenhadas em criar universidades sérias, que é a nossa missão. Mas estamos sempre a cobrar com outros projetos que tenham este objetivo, que no fundo é que as pessoas, independentemente da sua idade, ainda têm muito para aprender, têm muito para partilhar e, acima de tudo, que se sinta útil, que não se sinta sozinho. Qualquer projeto de combate à solidão é sempre bastante útil. Hoje, aqui no concurso, voltando ao concurso, quem ganhou foi o Gondomar. Quem ganhou foi o Gondomar, mas muito à ajuste, em que segundo lugar ficou o Lumear, em Lisboa, em terceiro, ficou Vila Franca de Xira e, provavelmente, para o ano vamos para o Gondomar ou vamos para o Lumear. Ainda está por decidir a localização. Está por decidir, sim, ainda. Mas, de facto, tivemos aqui participações desde Inumezinda, Lumear, praticamente o país todo esteve aqui representado. O que para nós é sempre um motivo de grande satisfação. Ficamos, então, à espera. Muito bem. Para dar a notícia, obrigado. Obrigado. Mais uma vez.